Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é o som das letras 2. Marque a sua presença apontando a câmera do seu celular para o recurso que aparece aí na sua tela. Ficarei muito feliz com a sua presença e participação. Para a aula de hoje, peguem lápis de escrever, caderno e borracho. Esta aula foi preparada para os estudantes do 1º ao 3º anos do ensino fundamental. Trabalhe a habilidade da BNCC, escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representem fonemas. Os objetivos da aula são ler e elaborar escritas a partir de canções e ou poemas para avaliar quais letras, grafemas, devem empregar para representar os fonemas. Agora, vamos para a nossa aula. Para começar a nossa aula de hoje, eu convidei o professor Fabrício Hoffman do Tudo TV para tocar e cantar para vocês. Uma música muito legal e engraçada. Na verdade, foi um poema que se transformou em uma canção. Isto é, ele foi musicalizado, tornou-se uma música e eu acho que vocês conhecem. Quem souber a letra da música, cante também. Combinado? Cante aí, professor Fabrício, a canção A Casa, de Vinícius de Moraes. E aí, professora Daniela? Mais uma vez é um grande prazer estar aqui participando da sua aula. Vamos cantar então? Ninguém podia fazer pipí, porque penico não tinha ali. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tia parede. Ninguém podia fazer pipí, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero No arra dos bobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na arra dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na arra dos bobos, número zero Grande abraço, professora! Até a próxima! Obrigada, professor Fabrício, por abrilhantar a nossa aula! E aí, vocês gostaram? Eu adoro essa canção, pois me lembra muito a minha infância Principalmente quando eu tinha a idade de vocês Pois na minha escola, na hora do recreio Eram colocadas músicas para nos alegrarmos Enquanto lanchávamos e brincavamos Era muito bom! Me deu saudades daquela época Mas, deixa de conversa e vamos interpretar a canção Vamos lá! Questão número um Qual é o título dessa canção? Vou dar um tempinho para vocês pensarem Hum, e aí? Muito bem para quem disse que é a casa Tá aqui, ó, no alto A casa de Finícias de Moraes Bom, agora nós vamos para a questão de número dois Quem é o autor dessa canção? Pensem aí! E aí? Parabéns para quem disse que é Vinícias de Moraes Tá aqui, ó, no alto Tá vendo? Ó, o autor da canção, a casa, é Vinícias de Moraes Parabéns para quem acertou Agora nós vamos para a questão de número três Qual é o endereço da casa? Mais um tempinho para vocês pensarem E aí? A resposta correta é Rua dos Bobos, número zero Parabéns para quem acertou Agora vamos para a questão de número quatro Por que a casa era engraçada? Leiam a canção, tá certo? Vou dar mais um tempinho para vocês E aí? A resposta é A casa era engraçada Pois não tinha teto Não tinha nada Agora vamos para a questão de número cinco Qual a explicação dada pelo texto Sobre a impossibilidade de entrar na casa? Por que que ninguém podia entrar na casa? Mais um tempinho para vocês E aí? A resposta da questão número cinco é Ninguém podia entrar na casa Porque a casa não tinha chão Como é que a gente entra? Agora vamos para a questão de número seis Por que na casa ninguém não podia dormir na rede? Por que? Mais um tempinho E aí? A resposta correta é Por que na casa não tinha parede? Como é que ia pendurar a rede? Se não tem parede Acertou? Muito bem E agora vamos para a próxima Por que na casa ninguém podia fazer pipi? Pensem aí E aí? Por que que ninguém podia fazer pipi? Porque na casa não tinha penico Isso aí Agora quero ver Quero que vocês prestem atenção Na última estrofe da canção Que é essa aqui Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Eu quero saber O que significa a palavra esmero Vocês sabem o que significa? Não? Eu vou dar três opções para vocês Vamos lá? Bom O que significa a palavra esmero no verso? Mas era feita com muito esmero Tá aqui, ó Letra A Alegria Letra B Cuidado Ou a letra C De qualquer jeito Pensem aí E aí? Será que vocês acertaram? A resposta correta é A letra B Cuidado Esmero tem o mesmo sentido de cuidado Quer dizer que a casa era feita com muito cuidado Vamos para a próxima? A questão número nove é Na canção há uma palavra que significa Auzin, sedial Que palavra é essa? Letra A Letra A Casa Letra B Chão Ou a letra C Nada E aí? A resposta correta é Letra C Nada Parabéns para quem disse A palavra nada No último verso da estrofe Olha aqui, ó Não tinha nada No último verso da primeira estrofe Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Tem sentido de ausência Quer dizer Que falta De algo Ok? Bem Agora que já fizemos a interpretação da música A casa Vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura desse texto Tenho certeza que vocês sabem o que é estrofe Não é mesmo? Estrofe é o conjunto de versos Mas e os versos? Os versos são cada linha do poema, da canção, da música Lembraram? Bom Então quer dizer que a canção casa de Vinícius de Moraes Há quantos versos e quantas estrofes? Pensem aí Muito bem para quem disse que a casa tem cinco estrofes Contem comigo, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco estrofes Lembrando que estrofes é o conjunto de versos Agora vamos contar quantos versos? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Vinte Vinte versos Lembrando que cada verso é cada linha do poema Combinado? Agora Quero que vocês observem as palavras retiradas da canção A casa Casa e zero Vejam que essas duas palavras têm algo em comum Vocês saberiam dizer o que que é? Acho que você já sabe o que é, não é mesmo? O som Z Casa Zero Tem o mesmo som de Z Perceberam esse som? O Z e o Z Só que tem algo diferente entre eles O som é igual Mas cada uma escreveu com uma letra A palavra casa se escreveu com a letra S Já a palavra zero Escreveu-se com a letra Z E aí? Como que isso acontece? Bem Nas palavras Alguns sons podem se representar por mais de uma letra Isso foi o que aconteceu com as palavras Casa e zero Bom Vamos ver algumas palavras que possuem o som de Z E que se escrevem com a letra S Nós temos a palavra agasalho Asa Asilo E Brasil Percebam Todas escrevem com a letra S Mas tem o som de Z Todas essas palavras escritas com S Possuem o som de Z Tem algo em comum Vejam que a letra S está entre duas vogais Percebam Em agasalho A letra S está entre dois As Asa também Entre dois As A letra S entre vogais possui o som de Z Isso também Todas as vezes a letra S entre duas vogais Som de Z Agora quero que vocês identifiquem Vamos lá A letra S entre vogais nas palavras Asilo e Brasil Perceberam? Vamos à resposta Será que vocês acertaram? Tenho certeza que sim Olha lá A palavra Brasil A letra S está entre as vogais A e I Já na palavra Brasil Também ocorre isso A letra S está entre a vogal A e I Então podemos dizer que existe uma regrinha A letra S entre duas vogais possui o som de Z Está certo? Bom Agora vamos para a letra Z Com o som de Z Veja algumas palavras Natureza Zebra Beleza E vizinho Aqui as palavras são escritas com a letra Z E elas possuem também o som de Z E vejam que não há nenhuma regra Igual a letra S Está certo? Percebam que há palavras escritas com Z No início com zebra e zero E também palavras com Z No meio da palavra Como natureza Beleza E vizinho Agora que já aprendemos sobre características da música, poema e sobre os sons das letras S e Z Vamos praticar o que aprendemos hoje? Vamos fazer a leitura do poema de Elias José Caixa mágica de surpresa Vamos lá? Um livro é uma beleza É uma caixa mágica Só de surpresa Um livro parece mudo Mas nele a gente descobre tudo Um livro tem asas longas e leves Que de repente levam a gente longe, longe Um livro é parque de diversões Cheio de sonhos coloridos Cheio de doces sortidos Cheio de luzes e balões Um livro é uma floresta Com folhas e flores E bichos e cores É mesmo uma festa Um baú de feiticeiro Um navio pirata do mar Um foguete perdido no ar É amigo e companheiro Muito legal esse poema, não é mesmo? Vamos fazer as atividades sobre ele? Questão número 1 Qual é o tema do poema? A caixa mágica de surpresa Parabéns para quem disse que o tema do poema é caixa mágica de surpresa É sobre o livro, que é uma caixa de surpresas Questão número 2 Quando se diz que um livro é uma festa Estamos afirmando que Letra A É igual a festa de aniversário Letra B Tem muitos doces E aí? Ou a letra C Nos proporciona conhecimento, prazer e alegria E aí? Qual é a resposta correta? Parabéns para quem disse que a letra C Tem algumas coisas bonitas e agradáveis Podem nos proporcionar conhecimento, prazer e alegria Pois nos livros, sempre teremos surpresas ao lermos Agora, vamos para a questão de número 3 Um livro é um parque de diversões Por quê? É cheio de sonhos coloridos Letra B Tem uma roda gigantes e outros brinquedos Pensem aí Então, qual é a resposta, pessoal? É a letra A Cheio de sonhos coloridos Quer dizer que podemos sonhar nas páginas do livro Agora, vamos para a questão de número 4 Quantas estrofes e quantos versos há no poema? Caixa mágica de surpresas E aí? Contem lá! Parabéns para quem disse que o poema Caixa mágica de surpresas Possui 5 estrofes e 28 versos Lembre-se, estrofe conjunto de versos E versos é cada linha do poema Combinado? Agora, vamos para a questão número 5 Observe os versos da primeira estrofe Um livro é uma beleza É caixa mágica Só de surpresa Quais palavras que possuem o som de Z? E a resposta é? As palavras são beleza e surpresa Parabéns para você que acertou Vamos para a questão número 6 Na palavra surpresa A letra S possui o som de Z Podemos dizer que Letra A A letra S tem o som de S Ou a letra B A letra S entre duas vogais possui o som de Z Qual a opção correta, estudantes? E aí? E aí? Será que vocês acertaram? Bom, a resposta correta é a letra B A letra S entre duas vogais possui o som de Z Lembre-se da regrinha, tá bom? Vamos ao resumo da aula de hoje Mas, vocês já registraram a presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela E marque a sua Agora sim, vamos ao resumo da aula Hoje, aprendemos sobre o som de Z Representado pelas letras S e letra Z Nossa aula está chegando ao fim Mas, antes de eu ir embora Vou deixar um desafio para vocês Observe um trecho do poema Tem tudo a ver do Elias José Tem tudo a ver A poesia tem tudo a ver Com tua dor e alegrias Com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo O desafio é o seguinte Identifiquem duas palavras com a letra S Tendo o som de Z Façam no caderno Fotografe e nos enviem para o nosso WhatsApp Que é Vou dar um tempinho para vocês anotarem Foi muito bom ter a participação de vocês aqui na aula de hoje É muito bom esse momento de aprendizado entre nós Espero que vocês tenham gostado da nossa aula Até a próxima E não se esqueçam Mesmo distantes Estamos juntos Tchau, tchau